Programa Momento Rodeio Oferecimento Cachaça Portela Barbearia Lopes Uélito Luciano Produções Rio Lagos Transportes Reboque, Fretes e Mudanças Iáguia Rações Programa Momento Rodeio Começando agora, boa noite pra vocês que vem assistindo a gente aí, muito obrigado pela audiência Hoje, trazendo ele o locutor Revelação Leandro Barretos batendo aquele papo maravilhoso com a gente aqui no nosso Interior TV Programa Momento Rodeio, volta já já Aô moçada bruta Programa Momento Rodeio, volta já Fica com nós, hein Olá você locutor de rodeio DJ Você comerciante Mande seu texto para o estúdio Elitão Produções Fale conosco Pelo fone 44 984 26 2968 Estúdio Elitão Produções Para você que ainda não conhece a Águia Rações Venha nos fazer uma visita Águia Rações Estamos localizado na rua Oscar Fonseca Número 15 Nova Cidade Rio das Ostras Horário comercial De 8 às 18 Na Águia Rações Você encontra de tudo e muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que Na Águia Rações Interior TV A gente faz Para você Para você Programa Momento Rodeio Hoje aqui Fazendo um espaço livre Saímos do estúdio E viemos aqui Para o rancho Conversar um pouquinho Com o pessoal Que gosta do sertanejo Que gosta do rodeio Da cavalgada E hoje eu trago um locutor Igual a gente Meu amigo Leandro Barreto Esse que é o locutor Revelação Esse que foi lá em Barreto Fazer o caça-talento de locutores E tem um cara de história Para contar para a gente Hoje aqui Leandro Barreto O Leandro Barreto Não começou no rodeio Ele começou no mundo do funk É mais ou menos por aí O negócio, né? É mais ou menos por aí A gente começou no funk Nossa adolescência Nós não fomos nós Mas eu comecei na adolescência No funk Mas foi o que eu pulei, né? Que nós fomos criados na roça Mas criei uma aventura Uma rebeldiazinha de adolescente Aí pulei para o mundo do funk Mas você nasceu Fui criado na roça Aqui mesmo Na nossa região Aqui Qual foi o lugar Que você foi nascido e criado ali? Aqui em Rio das Obras Também Ali em Cantagalo Bairro Cantagalo Onde eu me resido hoje Moro hoje Nasci de criado lá Aí deu uma afastadinha Na época eu estava no funk Fui morar lá em São Gonçalo Aí só que Deus sabe todas as coisas E voltei para casa Bom filho da casa retorna Aí você voltou para Cantagalo Mas voltou ainda Cantando funk Nos bairros de Rio das Obras Ou voltou já Para o mundo Mais voltado para o sertanejo Para a parte da locução Ou você continuou no funk Ainda aqui em Rio das Obras? Aqui eu Quando eu voltei de lá Eu já estava meio desanimado Por causa de algumas coisas Que tinham acontecido Aí eu Mas só que eu continuei ainda Ainda ia para Para alguns bailezinhos aqui E continuava indo Mas só que Aí fui desanimando Perdendo gosto Aí hoje em dia É aquilo, né? Tamo aí Aí você foi Assim O Leandro Barreto Não sei se ele é presidente Eu pergunto ele aqui agora Tem uma comitiva Que Odácia Tem a camisa que está usando hoje O pessoal da Que Odácia lá Eu tenho muitos amigos Na comitiva Que Odácia Quero mandar um abraço Para eles também E Leandro Assim A que Odácia Veio depois do Leandro Locutor Ou a que Odácia Veio antes do Leandro Locutor E incentivou você A ser Locutor? Justamente O que aconteceu Aí eu fui Eu já tinha abandonado Já o funk Mas eu sempre gostei De trabalhar com o público Eu sempre tive uma galerinha Que sempre me acompanhou E acompanha até hoje Aí o que acontece? Aí eu fui Montei uma comitiva Já tinha abandonado o funk Aí eu montei uma comitiva Porque eu estava frequentando as cavalgadas Aí a galera Pô Leandro A galera lá de Cantagalo Falei Leandro Vamos montar um grupo Para a gente Sair tudo arrumadinho Para as cavalgadas Falei Vamos montar uma comitiva então Que sempre vi várias comitivas Acho bonito Vamos montar uma do bairro mesmo Aí criamos esse nome Meio inusitado Tem Meio diferente Mas é uma coisa que deu certo Não é uma comitiva grande Mas é uma comitivazinha que Está caminhando devagarzinho A galera Boa de E eu vejo Onde vocês vão aí Nas cavalgadas O pessoal chega tudo A uniformizar direitinho Com as camisas bonitas O pessoal tem o nome na camisa Eu tenho acompanhado bastante Estava acompanhando Nessa pandemia Agora deu uma Deu uma quebrada É Deu uma quebrada Mas está sempre acompanhando aí E aí depois da comitiva Que veio o Leandro Barreto Locutor Isso aí Depois da comitiva Porque como eu já trabalhava Gostava de trabalhar com o público Aí chegava nas festas Estavam pedindo para eu ficar falando É Fala alguma coisa E eu sempre gostei desse negócio De Chegava na Aí tinha uma vez que eu estava em casa Ligava as músicas lá Aí ligava o telefone Fazia uma transmissão ao vivo Aí começava brincando Falava um vecinho Falava um bobeirinho Aí teve um dia Que eu cheguei na cavalgada Que eu cheguei na cavalgada lá Foi Eu acho que foi Dezessete de janeiro Acho que foi Dezessete Não Dezessete 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 Que você estava na cavalgada Lá em Cantagalo No meu bairro lá Aí o João Que estava organizando Foi Chamou Vai lá Tenta falar Eu falei Não Vou pedir ele Se ele deixar Aí te pediu E você foi Não Leandro Tá tranquilo Pode Pode Mostre seu trabalho aí Eu falei Eu sou mentiro Mas devagarzinho a gente vai Chegou lá Aí a turma gostou Ele falou Não Continuo Aí foi pintando Outras oportunidades É isso que eu falo O que acontece Hoje Eu canedense Tenho 22 anos Se não me engano De locução Cavalgada Rodeio Festa country E eventos Rurais Sertanejo O Leandro Tá começando agora 2018 2019 2020 Que é um ano Que pra mim É um ano perdido 2020 Não teve Produção nenhuma Pra ninguém Do mundo Artístico Não é um dos artistas menores Como a gente Como os maiores Também Como os grandes cantores Sertanejos Os grandes eventos Como Barretos Mesmo Americana Jaguariuna Rio Verde Colorado Esse evento Não foi realizado Esse ano Como Todos os anos Era realizado E Eu sempre fui isso aqui Sempre gostei De dar oportunidade Pra quem tá começando Eu Até hoje É Eu sou um canedense Que muita gente conhece Mas não cheguei Onde eu quero ainda O meu topo Onde eu quero chegar Mas o dia que eu chegar Com certeza O pessoal mais novo Que vem Caminhando Que gosta Do nosso mundo Sertanejo Eu vou estar sempre Apoiando Sempre tendo oportunidade Hoje Tem o programa Momento Rodeio Pra isso Pra trazer o pessoal Que talvez é pouco conhecido E hoje A partir de hoje Vai ser mais conhecido O nome vai estar Nas redes sociais E todo mundo Vai estar conhecendo E o Leandro Barreto Hoje É o locutor Leandro Barreto Eu tenho prazer De ter como amigo Meu negão As cavalgaras Por aí afora E nós estamos sempre juntos Leandro Assim Vocês montaram a comitiva Você virou locutor E os contatos Já começou a vir contato Chamada pra cavalgar Naquele mesmo ano Ou demorou um pouquinho A caminhar ainda Rapaz Demorou um pouco Muitas participações De cavalgadas Fazendo locução Junto com outros companheiros Com você No caso Com Casimiro Também Eu fiz bastante Cavalgada com ele E igual tu falou Esse ano de 2020 Pra mim Eu já estava com vários Vários eventos Já marcados E tinha um já que Já estava oferecendo Não aqui na cidade Mas fora da cidade Me dando oportunidade Não Esse ano Não me é cavalgada Com você Tem um amigo lá De Cordeiro Que o pai dele Tem uma companhia De rodeio Ele me falou Leandro Você vem pra cá Começando O rodeio Temporada de rodeio Você vai te dar Uma oportunidade Aqui em cima Aí eu já estava feliz Rapaz Só que aí começou Passou o meu aniversário Que foi em março Último evento que teve Grande Que foi o meu aniversário Aí acabou tudo Aí parou tudo Então vai até hoje Cada pandemia Né Cada tal de coronavírus Aí Deu uma meio que desandada Mas Deus sabe Todas as coisas Se não foi 2020 2021 tá aí Pé no chão E Tudo vai dar certo E bola pra frente É bola pra frente Que o couro come E Vocês montaram uma grife Como é o nome da grife Vocês montaram lá Caipira Moderna Essa daqui Essa marca nossa Caipira Moderna Aí essa grife Vamos supor Vocês montaram a grife Junto com a comitiva Que o dá Ou é uma grife Separada da comitiva Que Vamos supor Você montou a grife E essa grife Pra render um lucro Pra você Ou esse lucro É revestido pra comitiva Pro seu gasto Como é que funciona No momento A minha ideia Foi essa Eu que montei Eu sempre gostei De andar arrumado Inspiração Em algumas marcas Aí Eu fui Vou montar uma marca De roupa pra mim De camisas Aí fui Pensei Não vou montar uma grife Aí pensei Vários nomes Pô A gente tá na roça Mesmo É daqui de Cantagalo Vou montar uma caipira Moderna Só que eu botei Pra ser diferente Botei com a letra K Caipira Moderna Primeiro criei A rede social Mantei o Instagram E o Facebook Aí o que acontece Só que Foi dentro Da Dentro da pandemia Só que aí Começou a primeira semana Vendeu bastante Acho que eu fiz Vendeu tudo Aí depois a outra Vendeu tudo Só que aí A pandemia Agravou mais A gente achou Que ia ficar menos tempo Aí deu uma Seguradinha Mas só que A gente Tá só esperando Dar uma agilizada Pra voltar de novo Ativa Tamanheira Não desanimamos não A Grif Caipira Moderna Tá por aí Então tá joia Porque nós tomamos Um patrocínio E em relação A comitiva O que tem a ver A comitiva E a Caipira Moderna E a Grif E a Grif A minha ideia É o seguinte Eu falei com todo mundo Gente Por enquanto Ainda não dá Pra eu fazer Um patrocínio Assim Botar Vamos botar Você paga tanto Na cada camisa Da comitiva A Grif Vai lá Paga metade Pra levar O nosso nome Na camisa De cada um Só que Aí eu falei Quando começar andando Em nome de Jesus Esse ano vai Eu vou Com certeza A galera Que tá sempre Junto comigo Vai ter aquele patrocínio A galera Que é do sistema Sertanejo Que trabalha Locutor DJ A galera De algumas Comitiva Que ajuda A gente Tá sempre Dando uma palavra De ânimo Pra gente Que a gente Precisa É A gente precisa Da crítica positiva A crítica construtiva E também precisa De uma crítica Pra você poder Elevar seu trabalho Não deixar O que você tá fazendo Muita gente pode estar ruim E você achando Que tá bom Então vem uma crítica Aquela crítica Construtiva Que ajuda Eu gosto De ouvir crítica Dos dois lados Às vezes a gente Chega em alguma Cavalgada Tem uma Uma comitiva Ali de Acho que é Ali de Palmitau Estranqueira É da cidade inteira A Claudinha E a E a Ângela Dona Ângela Eu considero ela Pra caramba Chega pra mim Direto Fala Leandro Isso aí Você não Você não podia Ter falado assim não Você tinha que ter esperado Não sei o que Conselho Muita gente Ela te deu Esporro Não, não é esporro Ela chegou Eu preciso da ajuda Do público Do público que gosta de mim Gosta de ver eu falando Lá em cima Eu preciso da ajuda De cada um Pô, eu termino a Cavalgada Que na igreja Chega o Leandro Ó, isso aqui você Vacilou Não é assim não Isso aqui é diferente É desse jeito Ainda mais Tu que já tá mais tempo que eu Você já passou Várias coisas aí Em Cavalgada Coisa boa e coisa ruim também Várias faz Então eu dependo da ajuda De quem já frequenta A Cavalgada há mais tempo Sabe de locução A gente não sabe de locução Mas tá lá embaixo No cavalo lá Ele sabe mais Porque eles tão me vendo Às vezes eu tô lá A gente tô meio nervoso Tô vendo muita gente São muitos ouvidos Pra uma voz só É isso aí E quem tá ouvindo Geralmente já Vai pegar melhor Uma coisinha Que você passou ali Despercebido Leandro Barretos Vamos chamar Um intervalo comercial Daqui a pouquinho A gente volta No programa Momento Rodeio Locutor Revelação Vai contar Só passar lá em Barreço Lá no Casa Talentos de Locutores Já já a gente volta Programa Momento Rodeio Interior TV A gente faz o melhor pra você Olá você locutor de rodeio DJ DJ Você comerciante Mande seu texto Para o estúdio Eliton Produções Fale conosco Pelo fone Quarenta e quatro Nove oito quatro Vinte e seis Vinte e nove meia oito Estúdio O Eliton Produções Pra você que ainda não conhece A Águia Rações Venha nos fazer Uma visita Águia Rações Estamos localizado Na rua Oscar Fonseca Número quinze Nova cidade Rio das Ostras Horário comercial De oito às dezoito Na Águia Rações Você encontra de tudo E muito mais Para o seu animal Venha nos fazer Uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que Na Águia Rações Interior TV A gente faz Pra você Pra você Voltando aqui O programa Momento Rodeio Hoje com Leandro Barreto Esse é o Locutor Revelação Nossa cachaça de Portela Nossa patrocinadora também Tá aqui Pronta Pra gente dar uma golada Daqui a pouquinho A gente vai tomar um golinho Essa cachaça E eu e o Leandro Mas Leandro Então a comitiva E a marca Foi nesse esquema Que você falou Então você montou A comitiva Depois veio o Leandro Barreto Locutor E depois veio a marca Como é que é Caipira Moderna Caipira Moderna É Aí a marca De novo Que teve assim Por último Foi a marca Da Caipira Moderna A gente lançou Dois tipos de camisa Foi Esse estilo aqui A outra até Esqueci de trazer Eu poderia ter trago Pra mostrar E E esse modelo aqui Que a gente lançou E graças a Deus A galera aceitou bem A galera do sistema sertanejo Aceitou bem E a gente tá caminhando Aí eu até trouxe uma aqui Espero que você goste Opa Presente Esse mesmo modelo Que eu tô Presente Trouxe de presente Pra você aí Caipira Moderna E qual tá Quanto tá o preço De uma camisa dessa aqui Dessa Vamos Calma aí Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma Rapaz eu sou meio Complicado Aqui Assim Aí Caipira Moderna Nossa senhora é parecida Pra quem é devoto Aqui nas costas Também tem um logo Bonito também Bordado Tudo bordado Caipira Moderna E o preço Dessa camisa hoje Leandro O preço dessa camisa Pra venda E pro pessoal aí Que Que queira comprar Essa daqui Desse modelo aqui Tá saindo A 150 reais Desse modelo Bordada Toda bordada Toda costuradinha Toda direitinha Mas eu tenho Outro modelozinho Que é Estilo camiseta Quem depois Quem que puder Seguir a gente Lá no Instagram Lá Caipira Moderna A gente vai Tem as fotos Lá tem tudo Alguns clientes Que tiram foto Marcam a gente Tá saindo a 40 reais Aquele outro modelo É tipo Camisa de malha Isso A gente chama de camiseta Mas não é camiseta De manga Ela não vem bordada Ela vem no silk Isso aí Positivo E essa ainda é 40 Essa tá saindo a 40 E assim O pessoal pra entrar Pra comprar as camisas Entra pelo Facebook Pelo Instagram Ou vai diretamente Pro seu zap É Ou vem no meu zap Ou no Vai direto no Instagram Que é mais Mais fácil Mais fácil E depois também A gente pode deixar O número do WhatsApp Da gente aqui A gente bota no rodapé A gente coloca no rodapé Beleza Só deixar aí No rodapézinho O contato do WhatsApp Do Leandro Barretos E da marca Caipira Moderna Isso aqui é minha Não vem de olho Isso aqui é minha Isso que eu ganhei Vou guardar ela Com todo carinho Lá no meu guarda-roupa Isso aí Mas Leandro E aí Aí a carreira do Leandro Barretos Não se resumiu Só aqui na região Dos lagos Ela deu uma Uma alavancada Pro lado de São Paulo Como é que foi esse negócio aí É rapaz Aí eu tenho O amigo Barra Mansa Locutor Barra Mansa Locutor de Botanilha de Cavalo Isso aí é Professor Ele Do nada Eu fui Comecei a seguir ele No Instagram Eu achei até Que era algum fake Alguma coisa Começou a curtir Minha foto também Aí eu fui chamar E perguntei E aí Como é que tá Como é que é o rodeio aí E tal Ele rapaz Você faz locução Rapaz A gente tá começando Tá devagarzinho Aí ele foi Rapaz Agora em junho Vai ter um curso Isso ano passado 2018 Ele falou Vai ter um curso Aqui em Barretos Aqui Caso você queira Participar Vai ter É um caça-talento Quem quiser Participar Corre risco De você conseguir Conseguir narrar O rodeio de Barretos Júnior São cinco Escolhidos Pra narrar O rodeio de Barretos Júnior E mais Dois Pra narrar Na final De Barretos Aí eu fui Manimei Rapaz Eu nunca Narrei Rodeio Nunca narrei Rodeio Na minha vida Mas Será uma coisa nova Pra mim Ele falou Não Vem que Aqui a gente ensina Explica tudo É Por ser um curso Você vai estudar Isso aí Eu vou aprender Vou falar Vou ver o que é A gente já acompanha Rodeio Já foi em vários Rodeios aqui na região E ver também Pela televisão Aí chegamos Pra lá Chegou lá Peguei o ônibus Aqui Viu uma doiderada Peguei na quinta-feira Cheguei lá Em Barretos No sábado Na sexta-feira De manhã Saí na quinta-noite Cheguei na sexta-de-manhã Cheguei lá Conheci aquilo Gente Quem nunca foi Eu indico Pode ir Que o negócio lá É bom mesmo É bonito É bonito demais Você chega lá Você entra Com uma lojona Lá você fica doido E Leandro Aí o caço-talento De Barretos Ele é pago É pago Eles cobram Uma quantia Que eu nem me lembro Direito quanto que foi Só sei que eu Depositei uma quantia E chegou lá No dia Depois eu paguei O outro na hora lá Mas aí você tem direito A almoço Café Janta Dormir Dormir A pousada lá Onde Boadeiro Fica lá A galera Que faz parte Do rodeio Fica Lugarzinho bacana Top demais Aí chegou lá Terminando o curso Levou a gente Para rodar Barretos Foi igual a Cavalgada Aqui A gente foi em cima No Trielétrico Só que Só locutor Locutor Para aquela Um monte de gente Que faz locução lá Rodando a cidade Barretos todinho Falando lá Convidando Para uma festa Que estava tendo lá Aí chegou lá Queima de alho Concurso de berranteiro Concurso de violeiro Cheguei lá Fiquei doido Negócio bacana demais E assim Esse curso Vocês fizeram Locução mesmo De montarias E tal Mas essas montarias Foram para algum Campeonato Ou foi só mesmo Para vocês Fazer o curso Então o que acontece Lá Eles fizeram assim Não é Você não entra Dentro da arena Para fazer o curso Não foi dentro da arena Foi num Um telão Que eles põem Põem múlti É mudo Para não Na televisão E tem o DJ Tem equipamento de som Tem tudo O DJ do rodeio Lá mesmo Toca E você vai falando O que você está vendo lá Quem já é acostumado A narrar rodeio Está vendo todo Pulando lá Só que Não é dentro da arena Você está vendo o touro Tipo assim Uma gravação do ano passado Do rodeio lá Eles põem lá Você vai fazer A locução daquilo Entendi Aí Quem se destacar melhor Aí Tipo assim Eles deram a ideia Para a gente Ó Vocês vão lá Vocês criam o repertório Cada um vai narrar Três montarias Aí você Você inventa o nome do touro Se você não quiser Falar o que aparece Lá na televisão Aquela tarde Assim que aparece Aí aparece muito rápido Aí Ó Eles avaliam tudo Até se você Começar a fazer a locução E não Falar a porteira Que está patrocinando Aí chega lá Fica só Barra Mansa O José José Alexandre Fica lá anotando tudinho Paulinho Paraíso Não Quem estava lá Que organiza esse curso É José Alexandre Presidente do Clube dos Independentes Barretos Um dos presidentes lá É Barra Mansa Que é o locutor oficial De rodeio É que E Paulinho Iun Que é o locutor do palco Que apresenta Gustavo Lima Esses cantores Todos lá É porque Já o Elim Paraíso Já fica mais para a parte De montaria Porque o Elim Paraíso Já mexe mais Com a parte do pessoal Que monta Porque o Elim Paraíso Ele é locutor Mas ele já puxa mais Para a parte do pessoal Do castalento De montaria Ah é É isso aí Eu tive para ir em Barreto Também em 2017 Nenhum castalento desse Na época Acho que era 600 reais Se eu não me engano A inscrição E acabou que na hora Acho que eu não tive dinheiro Na verdade Também não indo para Barreto Mas eu tenho muita vontade De ir em Barreto Muita vontade E assim Para quem foi E quem quer ir Quem foi Me falou que é muito bom O Leandro está aqui confirmando isso E ele não foi na festa de Barreto Ele foi em um castalento Isso aí E quem foi na festa de Barreto Mesmo sabe que é muito bom Falar que é muito bom Aquele negócio Quem vai no evento Para se divertir Tem que pagar o preço E o preço É um pouquinho Meio alto Então muitas vezes O orçamento Não compete Para a gente vir para Barreto Mas o meu sonho É em Barreto E Barreto um dia Para locutar E ver o Leandro Barreto locutando lá também Ver muitos amigos meus Que já passou pelo programa Comigo E montando em Barreto E eu poder fazer locução Para eles E para a parte do céu Um dia vai me abençoar isso E eu vou chegar até lá Leandro Só as considerações finais Para o nosso programa de hoje Muito obrigado Por você ter tirado esse tempo E vir conversar com a gente Hoje o programa é um pouco diferente Programa ao vivo Num rancho Até rolou um toque de telefone Tem uns cachorros Enquanto dando latidinho Aqui por volta Mas porque nós estamos ao vivo Num rancho O programa saiu do estúdio Hoje Viemos para um ambiente natural Um ambiente bem legal Batendo um papo Com um cara Que é super gente boa Que eu considero de maior a conta Meu amigo Leandro Barreto Leandro As considerações finais O que você tem para dizer Para a gente Desse mundo Nós estamos vivendo Hoje essa pandemia Do nosso futuro Como locutor Nosso futuro Nosso rodeio Nosso sertanejo Escavalgado Fala para a gente É rapaz Eu tenho primeiramente Agradecer a Deus Por tudo Pela oportunidade Agradecer a você também Por ter chamado Nós para vir aqui O que precisar A hora que precisar Vamos conversar embora Eu gosto muito de conversar também Eu fico meio tímido De frente das câmeras Mas é normal Agradecer por tudo E vamos que vamos E para a galera Que está começando agora Igual eu Estou começando agora também Nunca desista não Porque às vezes Uma palavra de um amigo Pode fazer você desistir A velha pessoa Não sei se faz por maldade Quando eu estava começando Muita gente falou Ah você é doido rapaz Você era de outra coisa Agora você está Você saiu daqui da roça Foi morar na cidade Para cantar funk Agora voltou para a roça Muita gente falou Mas agora quando viu Que o negócio está dando certo Não sei se foi com você também Muita gente Que não fez isso Para te ajudar Hoje em dia Chegou para você E fala assim Eu que ajudei Eu que dei ideia para ele Se não fosse eu Ele não estava lá Muitas pessoas já chegou Para mim e já falou isso A pessoa que não ajudou Então para a galera Que está começando Seja na locução Seja cantando No que for Às vezes não é bom Você dar muito ouvido Certas pessoas não Às vezes Uma voz que chega Que é para tentar Como salva a vida Como um tropeiro O outro Não é melhor do que você Ele pode se igualar a você Melhor do que você Só você mesmo Tá joia Obrigadão aí Leandro Barreto Muito obrigado Por estar batendo papo Junto com a gente E se Deus quiser É de vontade No escabogagem No rodeio Em nome de Jesus Vamos chamar um intervalo comercial Daqui a pouquinho O programa Momento Rodeio Volta Interior TV Essa que faz o melhor para você Olá você locutor de rodeio DJ DJ Você comerciante Mande seu texto Para o estúdio Eliton Produções Fale conosco Pelo fone 44 984 26 29 68 Estúdio O Eliton Produções Para você que ainda não conhece A Águia Rações Venha nos fazer uma visita Águia Rações Estamos localizado na rua Oscar Fonseca Número 15 Nova Cidade Rio das Ostras Horário comercial De 8 às 18 Na Águia Rações Você encontra de tudo e muito mais Para o seu animal Venha nos fazer uma visita Produtos de altíssima qualidade Só que Na Águia Rações Interior TV A gente faz Para você Terminando mais um programa Momento Rodeio Hoje recebemos ele, Leandro Barretos Esse locutor bateu um papo maravilhoso com a gente aqui Contou um pouco aí De sua história De sua carreira Que foi lá em Barretos Fez um curso E Vem abrilhantando as cavalgadas e os rodeios Muito obrigado pela audiência de vocês Você que quer ser nosso patrocinador É só entrar em contato com a nossa emissora Está os contatos todos aqui embaixo direitinho O e-mail, o telefone da emissora Agradeço cada um de vocês Agradeço para os nossos patrocinadores também Nossa cachaça de Portela Já aqui Tem cachaça A gente bota ela na goela A nossa cachaça de Portela Meu amigo Hudson Inácio Rapaz Esse peão de rodeio aí Também que gosta das cavalgadas aí Lá do Áreas Raio Lá de Guapimirim Rio de Janeiro Hudson Um abração para você Um beijão Do locutor canidense para você Meu amigo Papai do céu Te abençoe Hoje e sempre Tá jóia E espero um dia estar juntinho com você Na cavalgada por aí Tá beleza Já vou locutar Uma montaria de rodeio sua ainda Alô Hudson Inácio Segura pra nós aí Muito obrigado Boa noite E até quarta-feira que vem Se Deus quiser Aperta no verde Que o vermelho já foi embora Valei mesmo Obrigado de nada Programa Momento Rodeio Oferecimento Cachaça Portela Barbearia Lopes O Hélito Luciano Produções Rio Lagos Transportes Reboque Fretes e Mudanças E Águia Rações